O modificador Skill criará uma deformação uniforme na malha do objeto, a partir de um eixo definido. Com um cilindro na sua bioport, vá no Command Panel Modify List e procure por Skill, clique e selecione Skill. Mude os parâmetros de Amount do Skill. Também a sua direção. Perceba que o Skill age em eixo X, Y e Z. Perceba as variações de acordo com o eixo que ele atua. Também podemos colocar limite nos seus eixos de atuação. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Podemos também abrir o bismo, o sub-object de Skill. Também desabilitaremos o Limit Effect. Para ver os níveis de deformações da malha do objeto. O eixo Z. O eixo Z. O eixo Z. O eixo Z.